Ministros do Supremo Tribunal Federal votam parcialmente pela constitucionalidade de dispensa de registro público em cartórios nos contratos de alienação fiduciária de veículos. Os ministros realizaram um julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Todos pediam a dispensa de registro público em cartório em contrato de alienação fiduciária de veículos. O recurso extraordinário contestava uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a inconstitucionalidade de parte de um artigo do Código Civil e de uma portaria do DETRAN do Rio de Janeiro de 2003. Segundo o Tribunal do Rio de Janeiro, a competência de registrar os contratos é dos cartórios de registro de títulos de documentos sobre a fiscalização do Poder Judiciário e não do DETRAN, que faz parte do Poder Executivo. Para a União, vários órgãos públicos efetuam registros e, por isso, não haveria violação da Constituição Federal. O que houve por parte da União foi o respeito à reverência ao parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição Federal, agindo e atuando no âmbito de sua competência legislativa para dispor sobre o tema previsto no 25, inciso 25 do artigo 22 da Constituição. E, como já foi dito aqui da tribuna, eu peço a vossas excelências para ressaltar que essa matéria já foi, de fato, objeto de apreciação por esse colegiado e apenas pedindo licença mesmo para mencionar um trecho do eminente ministro Sepúlveda Pertence, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2150, quando sua excelência mencionou. O excepcional na Constituição é a atividade de registros ser exercida conforme o artigo 236, em caráter privado, mediante delegação do poder público. Quem pode delegar, pode não delegar. Foi o que fez a lei com relação aos veículos. Na verdade, o raciocínio e a ideia é inversa. O poder público, ele detém, com fundamento na legislação de regência, a competência para dispor sobre o tema. Pode delegá-la como pode não delegá-la. O relator, ministro Marco Aurélio, argumentou que para o consumidor não é viável que existam vários registros em cartórios, pois este teria que fazer muitas pesquisas para ter certeza que não está comprando um carro usado com irregularidades. Frisou sobre a importância de simplificar o sistema dos DETRANS para evitar fraudes. Ele votou parcialmente pela impugnação dos dispositivos propostos nas ações e seu voto foi seguido pelos demais ministros. Defiro parcialmente os pedidos formulados na ação direta nº 4.333DF, assentando que os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei nº 11.882, de 2008, não se aplicam aos convênios celebrados antes da publicação da norma, declarando a constitucionalidade dos seguintes preceitos, artigo 1.361, parágrafo 1º e 2ª parte do Código Civil, que é a Lei nº 10.406, de 2002, e do artigo 14, parágrafo 7º da Lei nº 11.795, de 2008. Relativamente ao extraordinário, analisando a alegação de prejuízo formalizado pelo Instituto de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Brasil, noto estar configurado o interesse quanto ao julgamento dos extraordinários. Consoante indicado nas manifestações dos recorrentes Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro e Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento e da recorrida Sônia Maria Andrade dos Santos, remanesce a discussão acerca da harmonia da parte final do parágrafo 1º do artigo 1.361 do Código Civil com a Carta Federal, independentemente da revogação da portaria original editada pelo Detran Rio de Janeiro.